A medida provisória que cria o programa de proteção ao emprego foi aprovada pelo Senado Federal. O programa criado pelo governo quer evitar demissões em empresas em dificuldades financeiras. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Carandina, uma boa noite pra você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. Até agora 14 empresas já aderiram ao programa com um total de mais de 23 mil trabalhadores. Antes de ir para o Senado, a proposta passou pela Câmara e os deputados fizeram alterações no projeto original enviado pelo governo. O prazo limite de adesão das empresas passou de 31 de dezembro deste ano para 31 de dezembro do ano que vem. E o tempo total que a empresa pode permanecer no programa passa de 12 para 24 meses. O programa é temporário e vai terminar no dia 31 de dezembro de 2017. para o governo, a medida vai preservar empregos e reduzir custos das empresas com indenizações trabalhistas e também com treinamento e contratação de profissionais quando o país voltar a crescer. Aline. Tá ok Carandina, ao vivo com as informações. Obrigada Carandina.